Vou já saudar os meus convidados, o Júnior, Bruce, bem-vindos aqui ao nosso programa. Boa tarde, Fred. Júnior foi o primeiro a falar, mano. Júnior tá com sede, mano. É, tá dizendo boa tarde. Bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Bruce. Boa tarde, Moçambique. Esta é uma daquelas segundas-feiras que anima vir o teu programa. Pois tá um bom dia lá pra ficar em casa. Tá um bom dia. E, pá, vamos conversar acerca do que está a acontecer no meu país. E está a acontecer muita coisa. Está a acontecer muita coisa. Hoje eu faço questão de falhar. E algumas coisas são coisas que já prevíamos, já esperávamos que acontecesse. Prevíamos, esperávamos e ações aí que desencadearam o que está a acontecer hoje. Não foi azar, não foi o que diz pouco, não. Foram ações. Comportamento. Alguém fez ação, houve ação. Ok. E, pá, estamos aqui. Vamos falar sobre isso. E parece que hoje é o dia mais feliz da tua vida hoje. Podes pensar que sim, mas não. Ao contrário do que as tuas pensam não. Hoje é o dia que eu vou provar a muitas pessoas que eu tinha razão muito tempo. Vamos começar com o DJ Júnior. Não, Júnior, eu quero buscar. Vamos lá, Júnior, é contigo. Esse assunto é teu. Nunca te entregaram o bruxo. Vamos lá, Júnior. Vamos lá. Vamos lá. Prisão do Júnior para B.O. É assim, Fred. Eu semana passada por acaso acompanhei. Acompanhei todo o programa e todo o assunto envolvido acerca disto. Ouvi o áudio que, deixa-me dizer, fiquei muito assustado com a capacidade daquele que muitas pessoas consideram um pastor de uma igreja. O comportamento, os palavrões, o nervosismo da própria pessoa. Deixa-me mais dizer que não é nossa intenção em nenhum momento tentar conduzir as pessoas para um pensamento. Não. A gente está a exprimir aquilo que a gente pensa, né? A nossa forma de pensar. E eu começarei por dizer que é lamentável, é doloroso, mas o culpado de tudo o que está a acontecer com o Joe Williams é o Joe Williams. Exato. O culpado do que está a acontecer com o Joe Williams é o Joe Williams. Por que eu digo que é o Joe Williams, Fred? Porque eu não conheço nem conhecia o Joe Williams há dois ou três anos. E se eu não conhecia, provavelmente tinha um comportamento exemplar, tinha uma postura exemplar. A partir do momento que o Joe Williams começa a aparecer nas redes sociais, começa a mudar, começa a surgir uma arrogância, começa a ser uma pessoa que de Deus não parece ter nada, mas parece ser o próprio diabo em pessoa. E eu disse aqui e volto a repetir. Quem é esse diabo em pessoa? O Joe Williams. O Joe Williams. Eu disse aqui e volto a repetir. Por que? Porque o Joe é diabo em pessoa. Não, não. Eu já tinha lido. Aqui mesmo. Que ele de Deus não tem nada. Não sei se ele tem, mas eu acho que ele é o diabo em pessoa. Por que? Joe Williams é diabo em pessoa. Eu acho que sim, Fred. Aquele comportamento, aquela forma de agir, não é de uma pessoa de igreja, mano. Vamos lá supor, vamos lá presumir, vamos lá assumir. Eu não sou nenhum especialista em direito, nem sou especialista criminal. Mas vamos lá assumir que aquele dia, aquele miúdo que estava naquele carro, que é o beleza em pessoa, não tivesse sido encontrado, nem tivesse sido mandado parar pela polícia. O que que aconteceria com aquele miúdo? Essas duas estavam perguntando dele. Ah não, porque ele fez boas coisas, mano. Se num saco que tem 10, 15 peixes, não está podre, mano. Tudo aquilo tem que ir para o lixo. Por que? Não vamos assumir que se o Joe Williams fez muitas boas ações, é normal ele matar alguém, tentar matar alguém. Achamos isso normal. Não pode ser normal. Você quer, portanto, saber que boas ações são essas que ele fez. É isso que eu estou... Não. É pá, eventualmente fez alguma boas ações. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito que alguma boa ação ele fez. Porque a gente vê ele a doar, não sei o que que é. No Idai, vi, não posso mentir. Vi ele foi lá com o caminhão. Mas é que está tudo o que ele faz de ajudar alguém, a gente vê. Ok. Então, a intenção, o objetivo final parece que não é ajudar, é mostrar que ajudei. Mas, é pá, se ajudaste, está-se bem, está-te para bem. Mas vamos lá supor, vamos lá assumir que naquele dia, não há uma brigada que manda parar aquele carro, não há uns polícias que mandam investigar aquele carro. O que é que haveria de acontecer com beleza em pessoa? Se realmente for verdade, foi sequestrado. Todas essas pessoas estão aqui a apontar o dedo hoje. Ah, porque vocês estão falando mal. O que é que teria acontecido com beleza em pessoa? E se aconteceu com beleza em pessoa, na maior frieza da pessoa, quantas mais pessoas já passaram por uma situação dessa, a gente não sabe. Porque nós estamos a falar de uma pessoa que vimos o que aconteceu, soubemos o que aconteceu. As pessoas não, não sabemos o que acontece. Quer dizer, és um pastor de igreja, és alguém que é homem de Deus. Tem problema com o indivíduo, não consegue sentar, se passa a vida a cantar que eu tenho dinheiro até o dia seguinte. Não consegue sentar com uma pessoa, lhe subornar, lhe pagar, não. Paga pessoas para raptar alguém, sequestrar alguém, ameaçar, lhe dar sida, perguntar a outro da pista. Mano, você está a ver que isso de Deus não tem nada, Fred. Exato. Se fosse realmente... Se fosse realmente... Se fosse realmente... E ninguém vai me dizer que não é a voz de Joe William Saquena. Ninguém vai me atrapá-lo. Da mesma forma que não me atrapá-lo, quando ele fez um vídeo, nos insultou nós todos de fute-sac, fute-sac, me disseram que ele estava a luz, ninguém vai me atrapá-lo. Nós não somos malucos, nem somos distraídos. Mas, tudo isso é culpa do Joe William. Aí vocês vão dizer que, ah, não, foi uma armadilha. Ok, vamos assumir que foi uma armadilha. Vamos assumir que foi uma armadilha. Ok, foi uma armadilha. Então a polícia disse, vamos ligar para o Joe William, vamos dizer que o Joe William sequestra alguém, depois faz um vídeo, ameaça a pessoa, depois vamos te pegar. Exato. O que você está a dizer é que foi uma armadilha, que o Joe William foi embuscado pela polícia para o Brasil, não faz sentido. Fred, eu vou te dizer, Fred, eu vou te meter num buraco, o buraco está ali a 5 metros, vais cair, vais partir a perna. Vamos, tu vais de ir? Tu a saberes que é um buraco, vais cair, partir a perna, vais de ir? As de virar, as de evitar. Depois, disse cá, há um vídeo que está rolar que, ah, atenção, deixa-me dizer-vos que aquele vídeo que está a passar aí do champanhe é antigo, mano. O indivíduo está na pele, não é para discutir, está na pele. Eu não estou feliz, não estou menos feliz, não muda nada na minha vida, mas tudo o que está a acontecer com ele é consequência dele, das ações dele e da boca dele. Isso não é a nossa culpa, é a culpa dele. E aí